Olá, muito boa noite a todos. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. Esse é o estudo de domingo do dia 12 de agosto de 2018, dia dos pais. Então, já quero parabenizar a todos os pais que estejam assistindo esse estudo, em especial o meu, meu pai Alberto. Um grande beijo para você e um grande beijo para todos os pais que acompanham esse estudo. Vamos lá, vamos falar um pouco de mercado. A gente teve uma semana inteira de queda, caiu segunda, caiu terça, caiu quarta, caiu quinta e na sexta-feira uma queda mais forte. Nós escolhemos alguns ativos para pensar no swing trade e demos, de certa forma, sorte, porque dois desses ativos fluíram bem durante a semana, até com um pouco de correção na sexta, mas, de qualquer forma, deixando a gente numa situação confortável, enquanto outros três desses ativos acabaram cedendo com a queda de mercado, principalmente na sexta-feira, um pouco por conta do debate político que a gente teve na quinta-feira, que, no meu entender, foi bem negativo, principalmente em relação à economia, e um pouco também por conta da Turquia se tratando de alavancagem de alguns bancos ali no país. Isso deve se desdobrar para a semana que vem, ou seja, o Ibovespa ainda vai ser impactado por conta desse problema e, daqui para frente, até a eleição, até segundo turno, com certeza, a gente vai ter impacto da política durante todas as próximas semanas. Então, a gente tem que fazer bolar o que a gente vai querer do mercado e quais são as perspectivas e o que vamos fazer, imaginando, principalmente, essa questão política que a gente vive a partir de agora. Bom, em relação ao Ibovespa, ele tinha rompido um ponto importante na sexta-feira passada, parecia que ia performar bem durante a semana, acabou perdendo força. E eu queria, agora, mostrar para vocês que, na minha opinião, ele está perto de suporte, não vejo o Ibovespa romper no fundo de dois meses atrás. Portanto, eu não quero me fixar em operações de venda. Pode até ser que a gente, daqui a pouco, olhe para trás, vejo o Ibovespa cair bastante e fale putz, poderíamos ter pensado em venda. Mas, nesse momento, o meu foco é um foco ainda em compra de alguns ativos que não subiram tão bem nessa primeira alta do Ibovespa e que tem uma boa possibilidade de subir por agora, perfeito? Então, vamos começar dando uma olhada aqui no Ibovespa. A gente já observa nele um forte recuo aqui, que foi, como eu falei, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira, um forte recuo. Chegando já na retração de Filbonate, que é um importante ponto de suporte. Retração de 50% aqui em R$75.400. Se ultrapassar esse ponto, melhor ainda, uma retração aqui em 74 mil pontos. Veja bem, se a gente acha que o mercado vai voltar e romper o topo, é melhor comprar a bolsa aqui do que lá em cima. Então, de certa forma, a correção nem foi tão ruim. A gente viveu um bom período de perna de alta, deu para acumular gordura nesse momento. E agora, nessa correção, é tentar achar principalmente aqueles ativos que não perderam tendência de alta e que nem esticaram bastante. E eu vou falar deles da agora para frente, perfeito? Bom, do setor, que é o setor que particularmente eu mais gosto, que é o setor de construção civil, que eu mais entendo que tem uma boa possibilidade de ganhar força nos próximos momentos, a gente tem Cirela. Por enquanto, uma queda feia de sexta-feira na Cirela, mas perfeito, o mercado inteiro caiu. Mas esse Cirela voltando a subir, eu enxergo uma belíssima possibilidade de onda 3 para cima, como aconteceu essa semana em Amar 3, que foi um dos ativos que a gente conseguiu, felizmente, acertar no ponto. Principalmente, levando em conta que o difusor, quer dizer, a linha laranja do difusor, está cruzando para cima a linha preta, tá certo? Então, é de se imaginar, o mercado continua a cair, Cirela continua a sentir. Se o mercado se recuperar da agora para frente, eu pensaria em compra no rompimento de R$12,25, com stop abaixo de R$11,54, e um alvo final aqui em R$14,40. Gafisa, eu repito, da semana passada. Na semana passada, falávamos de compra em Gafisa, caso ela conseguisse superar essa região de R$12,51, não conseguiu, tomara que consiga essa semana. Se for assim, alvo em R$14,31, stop abaixo de R$11,90. Depois a gente tem Goal, também já teve mais bonita, né? Estava lá perto de romper um ponto de resistência, a gente conseguia, ainda consegue, né? Agora ela está um pouco mais distante, né? Mas a gente traçava aqui nela a linha de tendência, corrigiu com a queda, né? Mas se voltar a subir, o rompimento de R$8,00, R$8,02, eu entendo que é um bom ponto de compra, com stop abaixo de R$7,38, e um alvo em R$9,94. Depois a gente tem, assim como tínhamos em Amar 3, semana passada, uma possibilidade de reversão de tendência em HGTX3. A gente falou não de compra e sim de queda e de venda, né? Durante muito tempo em HGTX, mas agora ela deixa um fundo mais alto com o anterior, difusor também, assim como acontece em Cirela, cruzando para cima, e a gente tem uma possibilidade, caso MPLU se... perdoe, HGTX se recupere. Junto com o mercado, uma possibilidade de pensar em reversão de tendência no rompimento de R$15,95, com stop abaixo de R$14,83, e alvo em R$19,28. Depois MPLU3, também uma operação de reversão de tendência, difusor cruzado para cima, fundo mais alto que o fundo anterior, rompimento de R$29,42, a gente tem uma boa possibilidade, com stop abaixo de R$27,45, e um alvo em R$35,30. De Swing Trade faltam mais duas, então vamos lá, RADL3 é a primeira, essa aqui já seria uma operação de continuação da tendência, rompimento de R$78,41, com stop abaixo de R$74,38, e um alvo final em R$90,50, e o último ativo de Swing Trade, Tietê 11, também uma operação de reversão de tendência, fundo mais alto que o anterior, difusor cruzado para cima, rompimento de R$10,22, eu vejo uma boa possibilidade de compra, com stop abaixo de R$9,88, e um alvo em R$11,25. Por último, mas não para Swing Trade, uma operação de médio prazo, e portanto a gente chama de position, eu entendo que valide no rompimento de R$19,49, é uma dessas possibilidades, o stop por ser uma posição mais longa, o stop também um pouco mais longo, abaixo de R$17,78, com alvo final em R$24, R$10,60. Além disso, pessoal, eu queria falar com vocês também, dos principais ativos que a gente acompanha no mercado, aquelas Blue Chips, antes disso eu só queria convidar para que vocês conhecessem, o meu blog, que é, deixa eu colocar aqui para vocês, vamos lá, o andremoraesnabolsa.com.br, aqui a gente tem toda semana, conteúdo novo falando de mercado, e temos também, para quem quer cuidar do aprendizado, dois cursos que eu considero interessantes, um voltado para o Swing Trade, um voltado para o Day Trade, são cursos gravados, que estão disponíveis para vocês, a partir do momento que você o compra, é um curso feito em parceria com a Infomone, e com aulas mensais, para a gente tirar dúvida, que eventualmente pinta em relação ao conteúdo. Então, para quem está pensando em começar, dar os primeiros passos no mercado, até mesmo entender melhor as estratégias que se usam no dia a dia, de um trader de curto prazo, que é exatamente quem vai fazer Swing Trade, um trader que faz Day Trade, tem esses dois cursos disponíveis para vocês, perfeito? Então, fica o convite, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para esses cursos, tá certo? Vamos lá, Vamos começar falando um pouco de PET4, é um ativo que ainda me agrada, ainda num ponto de suporte, que é exatamente a média móvel, ainda aqui num ponto de rompimento, de gráfico de semanal interessante, ou seja, não tem condição da gente pensar em compra novamente, mas, esse é um bom ponto para a gente ficar de olho, porque durante a semana, ele se equilibrando nessa região, teríamos aí alguma possibilidade de compra, tá certo? Mesma coisa acontece com Vale 3, que apesar da correção, não descaracterizou o movimento de alta, ainda tem aí a possibilidade, se segurando nesse ponto, a gente pensar em compra, só não tem um ponto pré-definido, como esse estudo acontece no domingo, a gente não pode falar de uma página de livro que não foi escrita, então, ficar atento durante a semana, que Vale 3, se equilibrando nessa região, não pode terça, quarta, quinta-feira, a gente conseguir aí uma boa condição de compra com ativo, tá certo? Com os bancos funciona um pouco diferente, YouTube ficou mais feia, né, eu me lembro de falar para vocês de uma linha de tendência no gráfico de 60 minutos de YouTube, que ela rompeu no início da semana, até semana passada, e com isso deixou de ser interessante para a operação de swing trade, é claro que ela ainda tem uma possibilidade de fazer onda 3 para cima, o difusor está cruzado para cima, mas abaixo da média, nesse momento, não tem como a gente pensar em operação com ela, mesma coisa acontece, talvez com um pouco menos de força, mas acontece, eu acho que muito semelhante a YouTube, VVDC 4, uma queda forte na sexta-feira, ficou abaixo das médias, o difusor também cruzando para cima, ou seja, pode ser que na próxima semana a gente já mude de ideia em relação a essas duas, mas por enquanto, acho que melhor é ficar de fora. BBA S3, apesar de ter soltado na semana um bom balanço, também foge um pouco de petro de vale, também um pouco de queda, rompendo as médias móveis, o difusor cruzando para cima, ou seja, diz para a gente que é muito provável que esse fundo que vai ser feito agora não supere esse aqui, mas ainda sem condição da gente pensar em compra, talvez a gente fale isso na semana que vem. Em relação à siderúrgica, soltaram bons balanços essa semana, CSNA e também GGBR, mas com a queda acumulada de quarta, quinta e sexta, elas também perderam força, estão num ponto de suporte, que é exatamente a média móvel de 17,72 períodos, mas neste momento não dá para falar em compra ainda, furar um fundo de gráfico de 60 é aquela coisa. Pode ser que venha uma compra, mas é uma página de um livro e uma página que não está escrita ainda, precisaríamos esperar a semana para que a gente tivesse condição de pensar a operação um pouco mais à frente, perfeito? E para finalizar, a BEV3 é talvez aí aqui nessa subida de mercado, menos tenha subido de todas essas blue chips que a gente falou e continua sem nenhuma configuração de compra, sem dar a entender que isso vai acontecer, ela teve um bom gap aqui atrás, mas depois disso vem recuando dia a dia, então outra blue chip aí para a gente esperar um pouco mais. Então, com exceção de Petri de Vale, que é onde tem aí um gráfico ainda razoável, o resto dos ativos aí, talvez aí a gente até consiga falar em operação com ela, mas só na semana que vem. Com Petri de Vale não, a gente precisa ficar atento no meio da semana para ver se alguma coisa acontece e a gente ainda nessa semana consegue pensar em algum tipo de operação, perfeito? Véspera de eleição é assim mesmo, mercado com muita volatilidade, nem sempre para a direção que a gente quer, então o bom é ficar atento, colocar nossos stops, e saber também que é muito importante a gente descobrir início de movimento, principalmente em momentos como esse, onde os alvos são grandes e os stops pequenos, perfeito? Eu espero que todos tenham uma excelente semana, espero voltar aqui semana que vem para fazer mais um estudo de domingo com vocês. Um abraço, pessoal, e até lá!